Sou do Leblon, em Duvel, lutarei pela vitória até o fim. Vamos, Leblon, em Duvel, honrar a cada listra no teu manto coração. De todos nós, o sol, Leblon, tu vais brilhar, grande como o mar, tu vais sempre ganhar. Forte como o sol, Leblon, tu vais brilhar, e a torcida já chegou pra te apoiar. Todos juntos entraremos pra lutar, sempre por ti viverei. Forte como o sol, Leblon, tu vais brilhar, e a torcida já chegou pra te apoiar. Todos juntos entraremos pra lutar, e pra vencer, com você.